Salve, salve, apaixonados pela nossa bela Minas Gerais. Eu sou Eulinho Ribeiro, do Portal Capitólio, o seu portal de turismo aqui do Lago de Furnas. Hoje vamos conhecer a empresa de passeios náuticos, Gilson Passeios Náuticos. E quem vai falar com a gente é justamente o Gilson, que é o propriedar da empresa. Tudo bem, Gilson? Bom dia, Eulinho. Tudo bem, Eulinho? Boa. Ô Gilson, vamos falar, tá meio assim porque nós estamos dentro da lancha aqui mesmo. Vocês estão até vendo ali a cachoeira da Lago Azul, né? E olha você ver que maravilha. Vamos lá, Gilson. Gilson, conta um pouco pro pessoal, quanto tempo você tá nesse ramo? Como é que funcionam as suas embarcações? Explica pro pessoal. Então, Eulinho, eu tenho 13 anos no mercado fazendo esse trabalho aí. Trabalhei 12 anos a pousar do Rio Turfo, né? E agora, fazendo, abri minha própria empresa mesmo, já tem um ano que a gente tá trabalhando junto, eu e a esposa, eu e a Silvani, né? Então, a gente tá trabalhando na ponte do Rio Turfo. A gente tem hoje lá sete embarcações, né? As embarcações tanto pra sete, pra nove, pra doze, pra quatorze pessoas, né? A gente tem essas sete embarcações que conseguem atender, ter ônibus de setenta pessoas pra poder tá trabalhando hoje ali com turismo que cresceu muito na região. Hoje nós estamos aqui na Lago Azul, né? Fazendo o passeio da Lago Azul. Depois a gente vai pro próximo ponto que é o Busquênio, a Cascatinha, né? E o Vale do Sucano, que é um lugar muito maravilhoso. Um lugar muito bonito, né gente? Então, beleza. Então, agora vamos passar pro pessoal. Bom, desde a saída, como é que é o procedimento? Tem, inclusive, muita preocupação sua com relação à segurança, né? Os coletes, como é que é isso? Ó, eu tenho hoje ali, hoje, sete marinheiros que trabalham comigo lá hoje, todos habilitados. A gente, eu, a coisa que a gente prioriza muito hoje ali na ponte do Rio Turfo hoje, porque aumentou muito o mercado turístico. Então, a gente prioriza muito hoje é segurança. Primeiro, a gente fala a respeito da segurança, a gente fala a respeito dos coletes, que são todos homologados pela Marinha, né? Eu acho que é o principal. O turismo hoje pede muito isso, que é, na verdade, tem que ter, todo mundo tem que ter esse tipo de atitude na saída dos barcos ali, né? Falando a respeito da segurança pra usar o colete, né? Que tem que estar visível pra todo mundo estar vendo os coletes pra poder estar todo mundo usando. E outra coisa, agora vamos falar desse roteiro, desse passeio de mais ou menos duas horas, né? Conta pro pessoal como é que é esse roteiro. O roteiro que a gente faz, cada marinheiro faz um roteiro, né? Então, eu prefiro passar primeiro no Lago Azul. A Lago Azul, eles cobram a taxa aí pra subir lá pra cima, final de semana, né? É um lugar muito bonito, né? Chama Lago Azul, na verdade, o lago é azul. Olhando lá de cima, o lago é azul. Então, pessoal, meio de semana é mais tranquilo, né? O passeio, final de semana, quem quiser mais agitação pode estar vindo mais final de semana, mas um passeio mais tranquilo, meio de semana é mais cegadinho, né? Se quiser um ambiente mais tranquilo, assim, né? Pode estar vindo meio de semana. A próxima parada minha é os cânions. A gente fica lá uma meia horinha, a gente joga a âncora do barco. O pessoal fica aproveitando, nadando lá naquela água limpa. E fica aproveitando lá, a gente joga a âncora. Meio de semana, a gente consegue aproveitar mais tranquilo o passeio. Então, a Cascatinha é um lugar que a gente não para, que é o terceiro ponto. É um lugar que a gente vai só pra foto mesmo. Devido o canal ser muito estreito, não tem jeito da gente ficar fazendo manobrando o pessoal, nadando lá. Então, a gente fica mais só pras fotos mesmo, né? E o último ponto seria o Vale do Estucano, que a gente fica lá mais uma meia hora. O Vale do Estucano é um lugar tranquilo, um ambiente sossegadinho, meio de semana, né? Que eu falei lá atrás. Então, meio de semana é bem mais tranquilo. Final de semana vai ter bem mais barco. É o lugar que a gente, às vezes, tem que desviar o passeio e ir lá pra ilha também, pra dar pra ver e estar lá. Então, o Vale do Estucano é um lugar tranquilo e quando a água tá mais baixa, quando a água tá mais baixa, a gente aproveita bem aqui, tranquilo ainda. Mas, tem a parte de lá também, que é forma uma piscina, igual a daqui, o pessoal atravessa nadando pra aproveitar de lá. Depende do barco que você estiver navegando, o barco até atravessa pro outro lado, você está nadando e aproveitando lá. Tá bom? Bom, gente, e vocês estão vendo as imagens aí? Realmente, é um passeio maravilhoso. Eu posso falar, porque eu tô aqui e tô vivenciando isso aqui. Então, assim, não adianta. Tem que vir mesmo pra conhecer. Agora, voltando aqui pra gente. Bom, então, Gilson, como é que o pessoal faz pra poder entrar em contato com a sua empresa? Ó, Gilson Passeios Nautica pode entrar pelo Facebook, pode entrar pelos números que estão no Facebook, né? E pode ligar também, ou pro Gilson, né? Que é Gilson Passeios Nautica, que a empresa chama Gilson Passeios Nautica. É 9938-8372. Ou, se não, a Silvani, que é 9985-2822. E vocês viram aqui, o telefone, o prefixo é 037. 037. É. Bom, gente, olha aqui, ó. Olha só que maravilha, ó. Aqui é a parte baixa da Cachoeira Lagoa Azul, certo? É, vocês estão vendo aí, o pessoal sobe, né? Nada aí na Lagoa Azul, que de azul só tem o nome, que é um verde esmeralda. O pessoal tá vendo as imagens, mas é muito bonito, é assim, é um passeio inesquecível. Você tem que aproveitar e tem que participar desse passeio, beleza? Bom, Gilson, no mais, muito obrigado pela sua atenção, parabéns, viu? A sua empresa realmente tá de nota 10, né? O Gilson Passeios Nautica já faz parte do Portal Capitólio há mais de um ano. Onde você entra no baixo aplicativo ou entra no site portalcapitólio.com.br. Aí você vai ver lá, Passeios Náuticos, vai lá, Gilson, Passeios Náuticos. Aí tem todos os telefones, tem o e-mail, tem o Facebook, o localizador GPS, pra você sair de onde você estiver, pra chegar até aqui na porta dele, beleza? Tudo aqui no Portal Capitólio. Beleza, Gilson? Beleza. Muito obrigado, viu? Obrigado a vocês, obrigado. Aí vem conhecer o meu escritório, pessoal. O meu escritório é aqui, ó. Tá vendo, Gilson? Ele ainda tira onda com a gente, né? Olha o escritório do camarada. É isso aí, pessoal. Então, beleza. Somos todos Portal Capitólio.